Oi pessoal, tudo bem? Quem fala é a professora Luciana Santos para a correção da prova da Alesc. Nós vamos começar então pela questão 48 da prova de Analista Legislativo 3, Administrador. O enunciado nos diz o seguinte, os sistemas de controle na administração pública brasileira desempenham um papel crucial na promoção da integridade e na prevenção de irregularidades e corrupção no âmbito da administração pública. Com relação aos sistemas de controle na administração pública brasileira, assinale os itens a seguir. Item 1. O controle externo, atribuído ao Congresso Nacional, é realizado com o apoio do Tribunal de Contas da União. Gente, esse item está correto. Ele está tratando do controle externo enquanto controle legislativo externo. Essa redação adotada pela questão é justamente a redação da Constituição Federal no artigo 71, capte quando trata do controle legislativo e assinala então que o titular deste controle é justamente o legislativo e lá consta o Congresso Nacional, que é o nosso representante em âmbito federal, e sim realizado com o apoio do Tribunal de Contas da União. Portanto, a questãozinha aqui se pautou, quase que transcreveu o capte do artigo 71 da Constituição Federal, enfatizando que o titular deste controle externo legislativo é o Congresso, realizado com o apoio do Tribunal de Contas. Item correto, portanto. Item 2. Os ministros do Tribunal de Contas da União possuem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O equívoco aqui na assertiva 2 diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Essa previsão, na verdade, ela está lá no artigo 73, parágrafo 3º da Constituição Federal. E o correto seria constar ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ok? De fato, os ministros do TCU possuem as mesmas prerrogativas, os mesmos impedimentos, vencimentos e vantagens, então, dos ministros do STJ. Para quem quiser conferir, artigo 73, parágrafo 3º da Constituição Federal. Item errado, portanto. Inciso 3º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Esse item está correto. Ele diz respeito ao controle popular, à possibilidade de pessoas e pessoas jurídicas de direito privado, como partidos políticos, associações e sindicatos, realizarem denúncias, que nada mais é do que uma notícia de irregularidades perante os tribunais de contas. Essa previsão também praticamente cópia, né, gente, do artigo 74, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, na verdade, nós temos que o item 1 e 3 estão corretos e o gabarito fornecido pela banca, letra C, também corresponde. Ok, galera? Muito obrigada. Grande abraço.